Olá Paulo, estamos de volta aqui diretamente do Coração Financeiro, assim eu considero, viu? A Feira Livre, o Coração Financeiro aqui de Presidente Dutra. Mas hoje a gente não está aqui para falar da movimentação da feira, nem para falar da movimentação do comércio. Estamos a 11 dias das eleições e a gente quer saber do povo de Presidente Dutra. Primeiro, se eles já estão preparados e sabem em quem votar. E segundo, o que é que eles querem desses nossos candidatos aí que colocaram seu nome à disposição da nossa população. Vamos conversar com o povo, Paulo. Vamos saber qual a opinião deles. Eu espero que eles façam boa coisa para nós. Nós temos uma esperança deles, né? Se não tiver, se não fizer nada, pois está ruim demais, né? Os que estão por aí, os candidatos a Presidente, pelo menos, não estão fazendo nada bom, não. Qual seria a prioridade deles, o que o senhor acha? Saúde, educação, emprego? Educação e emprego. Saúde, educação e emprego. Muita gente indeciso, mas muitos já sabem seu compromisso. Qual a maior dúvida hoje? Deputado estadual, federal, presidente? Acho que o estadual. O estadual é da região mesmo. Paulo, me diz uma coisa. O que a gente deve cobrar e esperar desses novos políticos aí, Paulo? Ah, meu amigo, muita coisa. Isso aí, acho que com a continuação do tempo, o futuro vai dizer isso aí. Ah, que eles olhem para a saúde, educação e justiça, né? No Brasil hoje, a justiça está muito chafurdada e o pessoal faz do jeito que quer. E assim fica difícil, né? Só o presidente mesmo. Está indecisa ainda nos outros candidatos? Com certeza. Por que da sua indecisão? É porque os políticos não andam fazendo muita coisa? Com certeza. E nesse caso, o que a gente tem que cobrar deles? Mais saúde, mais educação, mais segurança? Tudo. Cobrar tudo, só que eles não fazem nada. É ter responsabilidade e fazer o que prometem na época política. Parece que entra ano e sai ano e é a mesma coisa, as cobranças sempre são as mesmas. Mesma coisa, só promessa e nada. E antes disso está difícil votar, né? Só quando mudar, entrar o turno que mudar o jeito de administrar, de fazer os compromissos que eles prometem. Não sei nem se eu votar. Mas por quê? Porque não tem mais idade de votar. Estou velho demais. Não tem mais idade é porque os políticos não estão dando aquela força. É, não dão força e a gente não tem idade. Pela brutalidade que existe, eu não prefiro votar. Mas por quê? O que está acontecendo que a maioria dos brasileiros não quer mais votar? Não temos autoridade para defender as coisas corretas. Nós não temos autoridade para defender as coisas corretas. E esperar de um político hoje em dia para que a gente volte a confiar nele? Agora não machucando todos que são... Somente o superior. Porque autoridades são muitas, mas existe só um que manda. O que o presidente que nós temos, ele está usando o poder judiciário, que só ele pode usar. Porque tudo que vem acontecendo aí está sem solução. Se você pelo direito de votar, se você pelo país ter lei, como está tudo sendo torturado, você não é culpa de vir fazer essa pergunta, se a gente vai votar. Mas para o Brasil existe lei, nem eu, nem ele, nem esse pode votar mais não. Enquanto o povo trabalha, enquanto falta 11 dias para a eleição, o povo continua reclamando dos políticos. São 11 dias para as eleições. A maioria aí já sabe exatamente quem votar. Mas as cobranças, meu amigo Paulo, continuam as mesmas. O povo quer mais saúde, quer mais educação, quer mais compromisso dos políticos. Para com eles aqui, ó. O pessoal ralando aqui e a gente querendo saber isso de todo mundo. Paulão, valeu. Diretamente da feira livre de presidente Dutra, saber do povo. Em quem eles querem votar, em quem eles vão votar. Rapaz, às vezes a gente não sabe de quem votar. Sabe é em quem não vai votar. Mas em branco eu tenho certeza que eu não vou votar não.